D6 Beleza Vamos lá, vou pro E5 É que o meu motor também é fraco mano, acaba me atrapalhando Lá no F8 tem, tá vendo? Eles estão lá Cadê você? Oh, flanqueando aqui cara Não vai sair Não vai sair Não vai sair Não vai sair No ponto Vai sair Temos que ir para ele Pando Quanto O que é? 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 Eles estão no final de ver. O que é? 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 Tá na hard ground. Tchau, tchau. Eu preciso de ajuda. Ó, 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 ó. Mas aí, cara, topou, gente, mais. More stress, que o que? Pô, estão me atirando. Ai, caralho, eu morro muito rápido, não é possível. É, essa foi boa cara, dei 1.100 de dano, mas o time não colaborou. Estou usando o que para dar isso de dano? 4LB10. Dei muito dano cara, mas o time meou. Mas foi boa. E aí, 173 de dano. E pouco dinheiro, 124, o que a gente perdeu? Foi o que mais deu dano. Ah não, tem um cara que deu 1 de dano a mais que eu, do outro time que ganhou. Eu dei 1.103 e ele deu 1.104, que vida mãe. Hehehe.